Presta bem atenção, agora a gente vai ver como funciona a escola e o laboratório de qualidade de leite da Universidade Federal de Goiás. O projeto ensina alunos ali os manejos corretos para a retirada de leite, a preservação da saúde animal e a tecnologia nos ganhos do agro. Vamos embora ver com a Nayara Moura na tela do balanço. A fazenda escola é a sala de aula a céu aberto dos alunos dos cursos de veterinária, zootecnia e agronomia da Universidade Federal de Goiás. São 17 hectares dentro do campo samambaia. O lugar é destinado à produção de leite. Hoje, a fazenda conta com mais de 100 animais, 55 em lactação. Essa fazenda, que tem em torno de 100, 110 animais, ela funciona como uma fazenda de 500 animais, de mil animais, só que em menor escala. E os estudantes da graduação, eles fazem todo o treinamento aqui, acompanhando todas as atividades de uma fazenda leiteira, sob minha supervisão. E os estudantes de pós-graduação desenvolvem as suas pesquisas aqui, sendo de mestrado ou doutorado. A produção de leite é de cerca de mil litros. A ordenha é feita aqui mesmo. O líquido é armazenado a 4 graus. O padrão de qualidade de excelência permite o envio do produto para um dos maiores laticínios do estado. Esse leite é produzido da forma mais rigorosa de qualidade. Então, a gente tem as avaliações, que é feita mensalmente pelo laticínio e também feito aqui na própria fazenda. A gente tem dentro da Escola de Veterinários da Tecnia o Laboratório de Qualidade de Leite, o LQL, que é vinculado à Rede Brasileira de Qualidade de Leite. Então, a gente encaminha essas amostras para avaliação individual do animal, para o nosso acompanhamento. E o laticínio também encaminha para um laboratório da rede, para então depois fazer o pagamento do leite por qualidade, de acordo com os critérios do laticínio. O Gabriel é um dos estudantes de veterinária que participa desse projeto junto aos animais. Gabriel, explica para a gente como que esse trabalho é desenvolvido, o que vocês fazem ali, tanto em campo quanto no laboratório. Bom, esse trabalho é desenvolvido por estudantes de agronomia, veterinária e zootecnia. Eles fazem parte do grupo, que é o Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira, o GEPEL. Então, realizados os exames, como que vocês acompanham cada animal? Bom, o acompanhamento, principalmente da parte da recria, a gente faz um acompanhamento intensivo com relação às doenças que são mais desafiadoras nessa fase. A gente coleta sangue, faz algumas avaliações clínicas nesse período, toda semana. Tem algumas avaliações que são duas vezes por semana. Já na parte de produção e qualidade do leite, a gente tem todo esse cuidado para a gente poder ofertar um produto de melhor qualidade para o mercado. Que é o que o mercado busca, né? Cada dia mais, visando um leite de melhor qualidade, na parte do corte, uma carne de melhor qualidade para o consumidor final. O período de chuva proporciona um pasto rico para os animais das raças holandesa e gérsei. Mas essa não é a única forma de manejo. A gente tem dois sistemas de produção, por assim dizer, aqui na Fazenda Escola. Isso é bom porque, didaticamente, a gente consegue mostrar duas formas de produzir leite. Especificamente nesse período do ano, onde a gente tem pasto, por causa das chuvas, então a gente tem forragem de qualidade e que atende às demandas nutricionais das vacas. A gente trabalha com esses animais no pasto. Então, aqui são piquetes rotacionados, que esses animais vão passando cada dia num piquete. E a gente complementa o restante do requerimento dela com o concentrado lá, quando vão para a Oideia. E outra metade do ano a gente confia nesses animais. Nós fornecemos silagem de milho, produzido aqui na Escola de Veterinária Zotecnia e também o concentrado. A Fazenda Escola tem cerca de 20 anos. Tanto para aluno quanto para professora, não existe teoria sem prática. Colocar a mão na massa que vai aliar a teoria à prática e fazer um profissional melhor no futuro e é o que o mercado de trabalho busca. Coisa boa. Qualidade, técnica, pesquisa. Isso aí que faz a diferença no nosso agro aqui no Brasil. Eu me enganei. Reportagem de Patrícia Piaça.